Música E hoje nós estamos de volta com o quadro que é de tirar vôlego, que é o quadro inspiração. Estou aqui hoje com uma pessoa, uma líder, relativamente nova, o tempo passou meio voando, mas ela é relativamente nova. Uma pessoa alegre, simpática, que sabe o que quer e é super determinada. Mãe da Kathleen de 16 anos, casada com o Antônio, diretamente de Leme, São Paulo, estamos aqui. Seja bem-vinda, Leila! Seja bem-vinda, Leila, ao quadro inspiração da distribuição Girassol. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa. É um imenso prazer ser convidada para participar desse quadro inspiração. Prazer é todo nosso, Leila. Seja bem-vinda. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber há quanto tempo, né, eu sei, mas eu quero que você conte para as pessoas, há quanto tempo você ingressou na Tupperware, Leila? Há três anos. Três anos que eu ingressei na Tupperware. Três anos já? E quanto tempo você ficou como consultora e depois passou para líder? Eu fiquei um ano como consultora e como líder faz dois anos. Já dois anos? Não, dois anos. Passou muito rápido. E a Leila tem sido sucesso em vendas, em recrutamento e tal. É um espetáculo, um furacão. E, Leila, o que mais te atraiu, né, pra fechar assim? O que mais te atraiu quando a pessoa foi lá pra te recrutar? O que você falou assim, nossa, é isso que eu vou fazer? O que mais te atraiu pra você ter fechado com a Tupperware? O que me atraiu pra me fechar com a Tupperware foi a flexibilidade de horário, né? Os ganhos, né, na Tupperware são ilimitados. Esse foi o porquê que eu fechei com a Tupperware. Como é que foi, me conta assim, como é que foi o seu cadastro? Como foi essa relação? Então, primeira vez com a Tupperware? Como que foi feito o seu cadastro? Assim, eu sempre gostei de Tupperware, né? Fazia, acho que uns dez anos já que eu comprava Tupperware. Eu vou contar um pouco como eu conheci, né, e me tornei uma consultora Tupperware. Eu tava desempregada, né, só em casa, e através das redes sociais eu conheci a minha líder mãe, a Vanessa, que foi aonde eu conheci a oportunidade de ser uma consultora Tupperware. Eu entrei em contato com ela, né, ela é de outra cidade, ela é de Araras, e ela veio até a minha cidade de Leme, né, que ela veio na rodoviária pra fazer o meu cadastro. Quando ela me cadastrou, ela me deu uma semana, né, pra eu poder passar o meu pedido. E o pedido, eu lembro que o pedido mínimo era 298. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Porque, assim, eu trabalhava num ramo totalmente diferente desse. E, assim, eu nunca me vi vendendo nada. Eu nunca me vi cobrando as pessoas vendendo. Mas eu falei assim, foi Deus que me mandou, né, porque eu pedia muito pra Deus, pra Deus me mandar algo, e Deus me mandou a Tupperware, né. E eu falei assim, não, se foi Deus que me mandou, então eu vou correr atrás porque vai dar certo. Assim, eu sou imensamente grata a Deus, e a Vanessa, até me emociona, né, a Vanessa de ter dado essa oportunidade pra mim. E, então, aí eu falei, não, eu vou correr atrás. Aí eu corri atrás, né, mandei esse pedido mínimo, e o outro mês eu falei, não, eu não quero o pedido mínimo, eu quero mais. E fui atrás, corri, já tinha um pedido, né, cheio pra mandar, e fui cada vez aumentando mais as minhas vendas. E, Leila, foi fácil? Não, não foi fácil, né, porque assim, quando eu comecei, eu levei muitos nãos, que foi esses nãos que me inspirou a correr atrás. E eu corri atrás e consegui. E seu marido te apoiava desde o comecinho? Não, ele não me apoiava. Não acredito nisso. Não, não me apoiava. Eu falo assim, a história dele pra bastante gente, porque assim, quando eu comecei, eu cheguei em casa toda empolgada, né, falei assim pra ele, eu falei, ó, eu vou começar a Beleta Poer, e ele falou, não, você vai vender esses potinhos? Ah, não, você não vai vender esses potinhos, porque você vai acabar tirando dinheiro do meu bolso pra poder cobrir, não, você não vai vender. Eu falei, eu vou, eu vou sim, porque foi Deus que mandou e vai dar certo. E aí, comecei, fui indo, e hoje, gente, nossa, eu falo dele pra todo mundo, e todo mundo lá na minha cidade, sabe? Que hoje, nossa, assim, eu sou imensamente grata a Deus, e a ele, porque ele me apoia muito, nossa, ele me ajuda muito, tem muita coisa que ele me incentiva, ele falou, vai, vai que vai dar certo, assim, sou imensamente grata a ele, ele me ajuda hoje, ele me ajuda muito. Então, assim, quem vê ele hoje, eu mesmo quando conheci o Antônio, falei, nossa, todo mundo queria um marido desse, né, que apoia desse jeito, então não foi desde o começo isso. Não, não, no começo ele não apoiava, ele não aceitava, e hoje ele me apoia muito e aceita. E assim, Leila, pra quem tiver, assim, super confiante, linda, maquiada, que gosta de se arrumar, quem era a Maria Leiliane, antes da Tupperware? A Maria Leiliane, antes de conhecer a Tupperware, era uma pessoa tímida, uma pessoa sonhadora, que ela achava que sonho não era possível. E hoje, é ao vivo, isso acontece mesmo. E hoje, na Tupperware, eu vejo que tudo isso é possível. Maravilhoso. Então, você não era, assim, falando? Não, nossa, eu era muito tímida, eu tinha vergonha de falar com as pessoas, igual eu falei no começo, eu nunca me vi vendendo nada pra ninguém, cobrando, assim, que eu falo, né, de você ir lá levar o produto, né, nunca vi, nunca me vi. E assim, a Tupperware me transformou muito, né, e hoje, né, eu sou imensamente feliz e grata à Tupperware. Maravilhoso. Muito bom. Não dá nem pra acreditar, né, Leila? Não, não. E assim, o que mais te encanta, né, esse trabalho de ser líder? O que que te move na Tupperware? O que me move, o que me encanta na Tupperware, de ser líder, é de você dar oportunidade, né, de você dar oportunidade pras pessoas, de você ver as pessoas realizando o sonho, delas conquistarem o objetivo delas. Perfeito. Direto e reto, né? Leila, pra essas pessoas que estão nos assistindo hoje, e desejam, assim, empreender. Porque a gente sabe que tem um sonho muito brasileiro, né, que gostaria de ser um negócio próprio, empreender em algo. Então, assim, qual que é o teu recado pra essas pessoas que estão nos assistindo e desejam empreender? Que elas aceitem o sim, né, pra oportunidade de ser uma consultora Tupperware. E como são os ganhos com a Tupperware? Os ganhos na Tupperware são limitados, né? Você ganha o que você quiser. Na Tupperware tudo é possível, só depende de você. Por que que os ganhos são ilimitados? Porque quanto mais ela trabalhar, quanto mais ela se dedicar, ela tem resultados. Quanto mais vende, quanto mais vende, quanto mais vende, ela ganha. Mais vende, mais ganha. Então você pode ganhar quanto você quiser. Quanto você quiser. Como consultora ou como líder? Sim, com certeza. E me lembro, assim, de uma história, parece que um dia você chegou pra tua distribuidora, que é a Rita, e falou alguma coisa pra ela. O que que foi isso, Leila? Eu falei assim pra ela, né, que eu tava começando no Tupperware, né, que tava difícil, né, que eu acho que eu não ia conseguir. E assim, a Rita, né, que é uma pessoa maravilhosa, que é a minha distribuidora, né, ela sempre apoiou. Não, Leiliane, corre atrás. Vai ter resultado, assim, a Rita Lago, a Mariane Lago, a minha empresária, a Geraci, que sempre me apoia, sempre me incentiva, que sempre tava ali, ó, vai, corre atrás, incentivo, treinamento, e assim, e deu resultado mesmo. Fantástico. Fantástico. Então você tava insegura, aí teve uma força, um apoio, e o bom da Tupperware, gente, que a Tupperware, né, a nossa distribuição, tem um apoio totalmente maravilhoso pra você. Que na Tupperware, você sendo um consultor, você tem treinamento gratuito, você participa, né, que agora tem os treinamentos online, então você tem todo o apoio necessário pra você crescer. E quais os sonhos que você já realizou com o Tupperware? Tanto pessoais, pra dentro da sua casa, quanto também profissionais. Eu realizei bastante sonhos pessoais, né, e profissionais. O pessoais, né, foi dar um estilo de vida melhor pra minha família, né, quando, assim, eu comecei na Tupperware, o meu esposo, só ele trabalhava, como eu falei, eu tava desempregada, né, e era mais difícil, né, então, assim, com a Tupperware, eu consegui dar uma vida melhor pra minha família, eu conquistei a independência financeira, eu conquistei a minha bizzera, que era o meu sonho, eu conquistei, eu estou terminando a reforma, tudo da minha casa, que não é reforma, né, eu comecei a construção, parei, né, e com a Tupperware eu estou terminando a construção da minha casa, vou fazer meus móveis tudo planejado, tudo com o Tupperware, e, assim, o meu sonho, que eu realizei, é profissional com a Tupperware, esse ano, eu conquistei uma viagem pra Natal. Um viajando com a Giraçol. Viajando com a Giraçol. Que logo, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Sim, com certeza. Eu vou estar curtindo com vocês, aproveitando aquele mar delicioso, né? Sim, e eu tenho certeza que essa viagem é o primeiro de muitas, né, na Tupperware, e você também, do mesmo jeito que eu conquistei, você também pode conquistar, né, viagens nacionais, internacionais, só basta você querer e aceitar a oportunidade de fechar com a Tupperware. Muito bom. Leila, eu lembrei que a gente estava conversando antes e que você falou, assim, que você olhava pra outras líderes, destaque, conta um pouquinho disso, como que você se espelhou nisso? Assim, quando eu comecei na Tupperware, né, como líder, né, eu sempre vi, eu sempre achava muito lindo quando eu ia nas reuniões, via as líderes subindo no palco, sendo reconhecidas, eu falava assim, ai meu Deus, será que um dia eu vou subir nesse palco, vou ser reconhecida, será que eu vou brilhar como elas? E eu ficava pensando, ai meu Deus, será que isso é possível? E assim, né, como a minha líder mãe falava, a minha empresária, a minha distribuidora, a Mariane falava, não, sim, é possível, basta você querer, você trabalhar que você consegue, e assim, quando, a questão mesmo do vanguard, né, quando eu via as líderes falando, ai eu fui vanguard tal, que é vanguard, explica aqui, que é vanguard é o dinheiro, é o dinheiro, é como as metas das suas vendas, você tem os vanguardes, né, e eu via elas, eu falava, ai meu Deus, será que eu consigo? E assim, eu via que se elas, se elas conseguiam, se foi possível para elas, também era possível para mim, e assim, com o meu trabalho, com a dedicação da minha equipe, né, assim, a gente conseguiu, eu estou muito feliz, que você é igual, né, dois braços, duas mãos, duas pernas, cabeça, cabelo, assim, tem tudo igual, então, por isso, você se espelhou, falou, se elas conseguem, eu também consigo, e vamos que vamos, né, sim, com certeza, Lela, e agora a gente quer saber, a gente sempre pede isso, qual que é a sua dica de sucesso, aquela chave, assim, que você acha que a pessoa tem que fazer, para ter sucesso, como você está tendo, é a pessoa ter constância, ela continuar, fazer o serviço dela, com perseverança, com foco, com disciplina, que ela vai obter o sucesso dela, então, disciplina, constância, e continuar fazendo, com certeza, que constância é isso, sim, continuar e continuar, e fazer, e refazer, deu muito certo isso, vamos fazer desse jeito, é não desistir, né, é bastante obstáculos, acontece, né, no meio do caminho, mas você não pode desistir, tem pessoas negativas também, Leila, que aparece, bicho, quando eu comecei, bastante pessoas negativas, ai, não vai, não vai dar certo, eu lembro mesmo, quando foi para fazer, essa viagem, que teve, a viagem para Natal, uma pessoa mesmo, chegou em mim, e falou assim, Leila, não, não vai atrás, que isso é difícil, você cadastrar, 45 pessoas, não, você não consegue, nossa, e uma outra viagem, antes dessa, que eu desanimei, por causa disso, eu fiquei ali, eu falei, nossa, eu não vou conseguir, aí quando teve a próxima viagem, eu falei, mas tem bastante líder que vai, né, porque elas conseguem, eu não consigo, né, e bastante, tem muitas líderes, gente, né, na nossa distribuição, que são umas líderes maravilhosas, que nos inspira, né, eu falei, não, se elas conseguem, eu também vou conseguir, eu falei, não, eu vou atrás, e eu fui, batalhei junto com a minha equipe, trabalhando, e consegui, maravilhoso, parabéns, maravilhoso, e mais uma coisa que eu quero te perguntar, assim, pra gente fechar essa entrevista, que tá uma delícia, não dá nem vontade de parar, mas, o que te faz feliz na Tupperware? O que me faz feliz na Tupperware, é de dar oportunidade pras pessoas, né, de ver elas felizes, feliz, né, com o trabalho delas, e assim, eu vendo ela feliz com o trabalho delas, dando oportunidade, eu também me realizo, e eu também fico feliz, né, então a tua felicidade é, ver a felicidade das pessoas, e assim, hoje eu sou imensamente feliz, eu tô muito, muito feliz mesmo na Tupperware, e eu sou imensamente grata a Deus, primeiramente, né, a minha família, né, que me apoia muito, a minha distribuição, que é maravilhosa, e a minha empresária, e assim, eu sou muito feliz mesmo na Tupperware. E o seu grupo, Leila? Meu grupo, gente, eu sou grata a cada consultora do meu grupo, sou muito feliz com o meu grupo, cheiro de rosas. Ó, ó, que ótimo, Leila, olha, nós vamos encerrando hoje o quadro Inspiração, com gostinho de Quero Mais, mas com, com essa mulher aqui, que assim como você que tá assistindo, às vezes a gente fala, né, será que eu consigo? Será que dá certo? então nós gostamos de trazer histórias verdadeiras aqui, porque nós trabalhamos com a verdade, né, Leila? Sim. Nós não precisamos vender mentira, nosso produto tem qualidade, né, então nós não vivemos no mundo de fantasia. Aqui você faz, você ganha. Quanto mais você vende, mais você ganha. Tem o que também que você me falou, uma coisa importantíssima que eu vou lembrar agora, de flexibilidade. É a flexibilidade da Tapo Air, né? A Tapo Air você faz o seu horário, você trabalha dentro da comunidade da sua casa, isso que é o bom da Tapo Air, flexibilidade. Flexibilidade de horário. Então nós temos imensas oportunidades pra você que é consultora e ainda não é líder, você pode ser líder. Nós estamos com vagas abertas permanentes, né, basta você se desenvolver como líder, participar dos treinamentos e crescendo, indicando pra ser uma líder de sucesso, assim, nova como a Leila, né, dois anos só de líder e já está onde está, já está com sucesso maravilhoso, com um grupo cheiro de rosas enorme já, né, de pessoas capacitadas por essa líder que se empenha, que vai em busca de conhecimento pra poder passar pra vocês. Faz reuniões, né, entrou no mundo digital também, né, Leila? Tem que entrar. Então, super comunicativa hoje, você viu que ela contou pra vocês que era tímida. Então, você também consegue. Esse é o recado que a gente gosta de passar no quadro de inspiração, porque você que está assistindo, se ainda não é consultora, agora já decida fazer seu cadastro, cadastre-se na Tapo Air. E pra você que é consultora e está aí pensando assim, hum, será que dá certo? Você já viu que dá. Com a sua líder, com a Leila aqui hoje de exemplo. Então, participe, a gente dá treinamentos gratuitos e tenho certeza que você terá muito sucesso. E, Leila, é só gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Eu propus pra Leila pra gente fazer online, ela falou, não, Mari, eu vou pra Campinas. Ela mora em Leme, é pertinho daqui, né, Leila? Mas, mesmo assim, ela já vou, já estava aqui toda linda, maquiada, produzida. Então, muito obrigada, gratidão pela sua parceria, né, por você ser uma líder de exemplo, trabalhar dentro do sistema com ética, com respeito pelas pessoas, buscar conhecimento, porque você tem fome e sede de conhecimento. Parabéns! Muito obrigada, eu que sou imensamente grata, né, a todas essas pessoas que entraram na minha vida, né, desde quando eu comecei na Tapuera, minhas clientes, as minhas consultoras, eu sou imensamente grata mesmo, de coração. Muito obrigada. E, Leila, todas as pessoas que participaram, que passaram aqui no nosso quadro, a gente gosta sempre de dar um símbolo, que é a orquídea, é uma fur, já falei, né, que é a da nossa distribuidora, então pode ficar de pé. Pra você, beijos, abraços. E aqui está a sua orquídea, rosa, por do amor. E parabéns pela entrevista, foi maravilhosa. E a Leila, gente, ela, desde o começo, mais um pouquinho pra cá, né, desde o começo, a Leila trabalha no sistema de reuniões. Então, ela fez muitas reuniões de lançamento, reuniões pessoais, e por isso, ela tem um grupo de consultoras fortes, que foram treinadas, uma por uma foram treinadas pela Leila. Então, é um exemplo, ela realmente é uma inspiração pra todo mundo que quer crescer. E será que é um segredo só da Leila? É, Mariana? Não, não é. Todo mundo que colocar isso em prática, de fazer reuniões, de fazer demonstrações com várias pessoas, com certeza vai ter sucesso também. rápido e fácil, né, Leila? Não muito fácil, né? Às vezes não é tão fácil, como ela disse, eu achei lindo isso. E os nãos que a Leila ouviu, que mais fortaleceram, olha que lição, né, gente? Que modelo de líder e empreendedor da Top Power. Nós desejamos que você cresça cada vez mais, tá? E parabéns e gratidão por você ser essa líder maravilhosa da nossa distribuição, que todas as líderes da distribuição de GiraSol são maravilhosas, talentosas, mas a gente chama aqui na nossa live as pessoas que podem influenciar positivamente a muito mais gente, pra que muito mais gente aceite, queira, ouse, se arrisque a ser uma líder empreendedora da Top Power. Na realidade, é um pulo, né? É um mudar de solo como a Leila. Olha que maravilha! Se ela não tivesse sido, se a Vanessa não tivesse oferecido a oportunidade dela ser uma líder, hoje ela não estava aqui como uma inspiração. Então, parabéns, Leila! Nós somos, assim, nós somos muito gratas a você, e você é um orgulho pra todos nós. Então, um beijão pra Vanessa, ela já veio nesse quadro, né? Então, eu espero que todos vocês que estão aí como consultoras, que têm vontade de crescer na vida, faça como a Leila, seja uma líder empreendedora da Top Power. e aí e aí e aí e aí Obrigado.